Oi gente, tudo bem? Olha, como prometi, esse é o segundo episódio da websérie As Verdades do Tempo e o tema de hoje é O Passado Não Volta. Ai meu Deus do céu, eu acho que esse capítulo foi difícil de escrever, até porque ele envolve vários temas, ele envolve uma palavrinha, ele envolve, poxa, já ouviu falar em fantasma? Então, tem medo de fantasma? Muitas vezes o passado pode ser para nós um grande fantasma, pode ser algo que atrapalhe o nosso presente, porque de alguma forma tem nos assombrado, se você sente que lembranças tem tirado do seu sono, lembranças de algo bom, tem desejado que você volte a um lugar impossível, que é o passado, enfim, nós podemos tanto sofrer com o passado de maneira positiva, quanto de maneira negativa. Como assim? Eu posso sofrer com o passado se ele foi muito bom e o meu presente não está sendo. Eu vou desejar, claro, retornar a esse passado que foi muito bom, se o meu presente não está sendo bom. Então, posso sofrer com o passado mesmo que ele tenha sido bom, por isso o nosso cuidado também, se já vivemos algo maravilhoso. Agora, o que mais tem acontecido, infelizmente, é que temos sofrido pelo passado ruim, né? Não vivemos algo bom ou não desejamos ou não conseguimos aquilo que esperávamos e aí isso vem nos assombrar. Agora, o passado tem a ver também, é claro, com o que a gente vive no hoje. O passado hoje, hoje é passado. Para você, aquilo que você lembra é passado no hoje, o que você já viveu é passado, mas um dia foi presente. E eu acho que o segredo para tentar não ter mais passado ruim ou um passado tão maravilhoso ao ponto de eu desejar que ele volte é equilibrar o nosso presente. Tem muito sentido quando a gente vive bem o hoje. Vivendo bem o hoje, é claro que a gente vai ter saudade do passado, porque um dia foi bem vivido enquanto era hoje. Mas, se ele não foi bem vivido, isso vai nos assombrar. Agora, então, tá bom, o passado ruim vai me assombrar, o passado bom vai me trazer muita saudade e vontade que volte. Então, como que eu resolvo isso? Aquilo que é ruim ou aquilo que é bom? Passou. Não volta mais. Se eu quero ter uma boa lembrança, tudo bem, não é problema nenhum. Agora, se isso tem tirado o meu sono, tem tirado a minha vitalidade no hoje, eu preciso deixar para trás. Se é uma lembrança, tudo bem. Se é um remorso, já não. Se é uma saudade, tudo bem. Mas, se é um grito de desespero pelo presente mal vivido, então o passado se torna um fantasma. Por isso, que a gente não tenha dor em deixar para trás o que passou, porque não vai voltar. A canção diz que o passado não volta. E, verdade, é essa. Não volta mesmo. Se a gente quiser que ele volte, a gente precisa lembrar, sim. Mas, na prática, não vai voltar. O que temos é o hoje. Por isso, não deixe seu passado te assombrar e também nem deseje tanto voltar a um lugar impossível de chegar. Viva o seu presente e deixe o passado para trás. Guarda no coração que é bom e segue. A vida é boa demais para a gente ficar como esses livros empoeirados. Até a próxima. Viu, gente? Foi mal. Acontece que eu quebrei a regra. Tive que voltar. O passado não volta, mas eu tive que voltar para lembrar você. Se inscrever no canal. Deixe seu like e compartilhe com a galera, tá? Agora deixa eu voltar lá. O passado não volta, mas eu tive que voltar para lembrar você.